É o Guedes tá, esquece É o TG, ela aguentou não é o chefe Cala isto na voz, sou eu bem Cheguei no bailão a bala, fumando só a da brava Hoje já tem revoada, se ela é só meia enganada Só sessão de penetrada, te deixo toda molhada Só sessão de penetrada, te deixo toda molhada A casa tomou uma bala, me mandou uma fila Tá, mexendo no meu corpo, de brecha de papel Me pedo, não peguei verde, beiguei lança A cheira que fica me jambi, parei prô mais a limpar Conta com perigo, par Vou te botar, te botar, te botar No colocar, vou atrás, vou atrás Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, vou atrás, vou atrás Vou te botar, te botar, te botar No colocar, vou atrás, vou atrás Música Cheguei no bailão a bala Fumando salada braba Hoje já tem revoada Se ela é show e a enganada Só sessão de penetrada Te deixo toda molhada Só sessão de penetrada Te deixo toda molhada Casa tomou uma vale Se mandou uma pelada Pinchendo meu corpo De marca de capa Eu peguei verde, peguei lata Cheira até que já me lança E pra masagem pá Conta que o perigo fala Música 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 Tchau, tchau